Duas pessoas foram presas ontem pela Polícia Rodoviária Estadual após a apreensão de quase 2 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. O casal viajava em um ônibus de linha que foi parado em uma operação da PRE em Rolândia. Os maços de cigarros foram encontrados em caixas, em sacos verdes. O material não possuía comprovação de nota fiscal e foi apreendido. O casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Londrina. Na última sexta-feira, a Receita Federal apreendeu uma van com uma grande carga de cigarros paraguaios. Durante patrulhamento na região de Bela Vista do Paraíso, o motorista foi parado, mas logo depois fugiu. Houve perseguição por 8 quilômetros, mas o homem conseguiu abandonar o veículo e fugir para uma mata fechada. A van e os maços de cigarros apreendidos foram avaliados em 280 mil reais.